A movimentação por aqui é intensa. A Praça Nossa Senhora da Conceição, centro de toda essa atividade, será palco de mais uma edição do Festival do Caranguejo. No espaço, foram montados cerca de 40 estandes, que serão divididos entre expositores de trabalhos artesanais e exposições gastronômicas. O evento promete reunir cerca de 20 mil pessoas durante os três dias, que reúne uma grande expectativa para esta noite, envolvendo várias apresentações teatrais e folclóricas, além de shows com a banda Mastroz com Leite e ainda Bartô Galeno. A prefeita de Ilha Grande, Joana Dark, espera superar o sucesso do evento do ano passado. Nós fizemos a abertura, o lançamento do Festival do Caranguejo, no dia 8 de março, dia da mulher. E de lá pra cá, a gente vem preparando o nosso povo para receber o turista e para fazer os melhores pratos usando o caranguejo. O município está preparado para receber todos os turistas, visitantes e pessoas que gostam de caranguejo. Para a programação iniciada hoje, está prevista para logo mais uma apresentação de grupos de corais da cidade, composta por pessoas da terceira idade, assim como infantil, infanto-juvenil e vocal pró-jovem, ambos assistidos por programas realizados pela Prefeitura de Ilha Grande, além de roteiros turísticos internos. Esta é uma das grandes oportunidades de alavancar e incrementar o turismo, que a cada dia vem se consolidando, assumindo um papel importante no cenário nacional. Elson de Lima Nunes, gerente do escritório regional em Parnaíba do Sebrae, acredita que para o sucesso de qualquer evento, os parceiros são de fundamental importância. Gerar renda, emprego para a cidade, para que essas pessoas possam ter uma melhoria de vida. Esse foi o trabalho que foi feito em uma parceria com a Copéforte, Sebrae, Copéforte e Prefeitura de Ilha Grande. E o resultado está aí. E o resultado está aí.